e fala pessoal tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal estamos aqui no nosso criatório olha tanto de rolinha tanto aí de mandarim aqui é tudo para venda que a gente vai estar disponibilizando aqui nós temos um casalzinho mano tá chocando três ovinhos deles mesmo aqui nós temos os diamante gold nós separamos eles aqui pessoal felizmente a gente tava tendo aí muita perda e aí resolvemos separar só tem um casal aqui no viveiro que tá com três ovinhos nós resolvemos separar aqui esses filhotos já estão mudando aí ó de pena aqui são quatro casais e mais um macho mais um macho separado aí então aqui mais na frente aqui eu vou estar colocando cada um em baia né tá separando ou voltar fazendo a divisão aí do viveiro e colocando aqui eles em uma parte dividir o viveiro e colocar pessoal eu quero mostrar nesse vídeo aqui para vocês alguns benefícios que a gente tem usar os mandarim como uma maceca né nós estamos usando aqui os mandarim para criação de diamante gold então eu tenho observado aqui que tem dado certo os mandarim são excelentes pais assim como os manon eles são excelentes pais aqui nós temos um casalzinho tá chocando é de mandarim mandarin aqui ele está chocando acho que é cinco ovinho deles aqui nós temos um casal que eu vou mostrar aqui para vocês eles estão criando aqui já chocados estão criando aqui três filhotes de diamante gold já estão aqui eu acho que com os oito dias já de vida esse casal aqui que é top deixa eu fechar aqui ó deixa eu mostrar aqui eles já estão mais ou menos eu acho que os oito dias de vida olha aí o tamanho aí já estão começando a sair as peninhas das asas ó nós vemos aí que tem um um amarelinho ó temos um amarelo e dois verde aí vai estar aí na cena que vai estar aí é ficando né ver dois verde um amarelo vendo que bonito então pessoal mandarim ele é muito show mandarim para a criação aqui na para uma seca aqui na minha criação tem dado certo viu eles são ótimos pais muitos trabalhadores né eles trabalham muito muito mesmo são a ave bem ativa mais ativa do que o mano eles são mais ativos do que o mano aí uma nozinho eles são mais ativos do que o mano esse casal aqui é um casal top aqui do nosso criatório aqui nós temos outro casalzinho também de mandarim ó ele tá chocando ali três ovinho deles mesmo como a gente separou aí os mano os diamante gold a gente ficou com poucos ovinhos aí né depois da perda mas esse aqui tá chocando três ovinho dele a gente tem um um casal de diamante gold aqui solto ó tá vendo aí tá o macho a fêmea tá lá no ninho ela tá nessa cabacinha ali ó ela tá com três ovinho é quatro tô só terminando esperando ela terminar a postura para mim transferir os ovinho dela para esse casalzinho aqui ó de mandarim aqui ó vou tá passando para cá aqui em cima pessoal nós temos esse outro casal aqui que é top dos top né um casal de canela eles estão criando cinco diamante gold eu vou mostrar para vocês esse aqui estão com então com isso acho que uns quatro cinco dias que nasceram deixa eu mostrar aqui ó saiu aí a fêmea fêmea zinha canela tá vendo fêmea canela machinho canela também e aqui eu vou mostrar aqui ó olha que show pessoal deixa eu mostrar aqui para vocês olha só eles já estão com uns quatro cinco dias aqui ó temos também outro amarelo aqui no meio ó aqui tudo indica que vai ser um amarelo dois pastel né e dois verdes tá vendo como é que eles estão estão bem criados também bem alegres né bem esperto olha só que top mamãe tá ali doidinha ó essa outra também ó doidinha para entrar aqui ó deixa eu botar lá então temos mais esse esse casal aqui criando aqui esses filhotes de gordo esse casal aqui é top pessoal top top é um dos melhores que eu tenho ó a fêmea zinha chamando aqui olha o tamanho dessa rolinha pessoal é muito pequena pessoal muito pequena e já tá toda empenada ó ó ó ó bem miudinha pessoal ela era menorzinha ainda quando desceu do ninho ó vou dar um pouquinho de comer a ela que os pais não estão alimentando ela bem deixa eu mostrar pra vocês ali pra gente mostrar pra vocês aqui pra gente finalizar aqui pra gente mostrar pra vocês o ó aqui nós temos filhotinho de mandarim a mãe tá doidinha atrás deixa eu mostrar aqui o ovinho aqui do diamante gordo eu acho que é a fêmea que tá ó saiu aqui ó a fêmea ó nós temos opa pessoal olha só cinco ovinho pessoal aí ó cinco ovinho tá vendo que show eu não vou deixar eles chocarem eu vou prender eles e vou tratar dele aí vou deixar só ela passar mais um dia aqui eu já já aprendo ela e separo elas aqui vou botar numa gaiola e vou botar esses ovinho aqui aqui para os mandarim tomar de conta tá vendo aí pessoal que show então pessoal aqui a gente temos temos essa essa vantagem aqui de criar aqui com os mandarim né tem muita gente que prefere o manon eu particularmente eu acho que os mandarim são mais cuidadosos ainda do que os manon eles são muito rápido só tem um pequeno probleminha que eu deixo para você que você for usar o mandarim como uma maceca é que quando quando os filhotes saírem do ninho você deixa o ninho um no máximo dois dias depois você já tira não deixe o ninho porque se você deixar ela vai pôr e vai abandonar os filhotes tá bom valeu pessoal forte abraço mais um vídeo aqui no canal que deus abençoe a vida de cada um de vocês e até a próxima